Amor, hoje passamos dos limites E a coisa parece não ter mais solução Estou que nem um trapo, jogada no chão Fiquei sem rumo, perdi a direção Mas que furacão é esse? Que de repente mudou a tua cabeça Mas que furacão é esse? Se ainda ontem juravas que me amava Eu quero saber que esse alguém é o que fez Pra te fazer te esquecer de nós Onde ela é melhor que eu Que magia fez pra mudar a cor dos teus olhos Teus olhos não brilham mais Porque já não brilham mais, não brilham mais Eu quero saber que esse alguém é o que fez Pra te fazer te esquecer de nós Onde ela é melhor que eu Que magia fez pra mudar a cor dos teus olhos Teus olhos não brilham mais, não brilham mais Mas que furacão é esse? Que de repente mudou a tua cabeça Mas que furacão é esse? Que de repente mudou a tua cabeça Mas que furacão é esse? Se ainda ontem juravas que me amavas Eu quero saber que esse alguém é o que fez Pra te fazer te esquecer de nós Onde ela é melhor que eu Que magia fez pra mudar a cor dos teus olhos Teus olhos, teus olhos Porque já não brilham mais, não brilham mais Eu quero saber que esse alguém é o que fez Pra te fazer te esquecer de nós Onde ela é melhor que eu Que magia fez pra mudar a cor dos teus olhos Teus olhos não brilham mais Porque já não brilham mais, não brilham mais Quando olhas pra mim Porque já não brilham mais, não brilham mais Quando olhas pra mim Brasil Music, o sucesso da Neta Elas já não brilham mais, não brilham mais Quando olhas pra mim Brasil Music, o sucesso da Neta 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 Brasil Music, o sucesso da Neta